Além das colinas, e muito distante, morava o Papai Noel. Alguns dizem que a casa do Papai Noel era assim. Outros dizem que era assim. Mas, na verdade, ela é assim. Eu deveria saber, já que vivo aqui há muito, muito, muito tempo. Ei! Luiz, boas-vindas à minha casa. Estava ansioso pela sua chegada. Você deve estar pensando se eu tenho o seu presente dos sonhos. Mas, deixe-me antes apresentar meus cachorrinhos. Este é o Teddy. E aquele é o sortudo. E aquele é o Murphy. Ou não. Espera. Este é o Teddy. E aquele é o sortudo. Ou não. Teddy, me ajuda a verificar os brinquedos. Como pode ver, nem todos trabalham como deveriam. Luiz, eu ouvi muito sobre você. Você é do Brasil, certo? Eu tenho uma foto sua em algum lugar. Eu também sei que você é excelente no skate. E você já tem quatro anos de idade. Você deve estar imaginando quais serão os presentes. Eu só preciso verificar se você está na lista das crianças comportadas. Eu também sei que você está na lista. Que surpresa. Se você estiver na lista de crianças comportadas, eu enviarei seu pedido diretamente à nossa fábrica de brinquedos. Elf, meu duende mais trabalhador, cuidará disso pessoalmente. Aqui estão os livros que descrevem todas as crianças. Todas têm seu livro aqui. Como você vê, nossos livros aparecem a toda hora. Porque novas crianças estão sempre nascendo. Por exemplo, este livro. Oh, ainda está vazio. Hum, isso mesmo. E aqui... Hum, alguém aqui deve ter sido muito levado. Antes de enviar o presente a cada criança, eu necessito verificar se estão sendo bonzinhos. Se houver seu nome na lista de crianças comportadas, esta imagem mostrará na hora. Vejamos. Hum, aqui não. Nem aqui. Nem aqui. Oh, aqui também não. Seu nome está na lista de crianças comportadas. Estou muito orgulhoso de você. Lembre-se apenas de comportar-se o ano todo. E lembre-se, passe mais tempo com sua família. Venha comigo. Eu quero mostrar-lhe uma coisa. É aqui que fazemos brinquedos para as crianças do mundo todo. Somente os escolhidos conseguem ver isto. Olhe com cuidado. Hum, que delícia! Só não conte nada para meus duendes. Ou me farão fazer abdominais outra vez. E não me deixarão comer torta após o jantar. Ok, ok. Brincadeiras à parte. Vamos ver onde eu tenho que levar aqueles presentes este ano. Hum. Hum, você mora aqui, não é? Hum. Eu certamente lhe encontrarei com as minhas renas. Mal posso esperar. Só um minuto... Hum. Também tem alguém que pensa sempre em você. Quem você acha que é? Hum. Como é bom ter alguém tão especial e que nos ama ao nosso lado. Ha, ha, ha. Oh, que clima maravilhoso. Perfeito para voar. Meus malandrinhos, eu não conseguiria sem vocês. Meus caros duendes, é hora de entregar os presentes. RUDOV RUDOV Fá com calma. Feliz Natal para todos. Até logo. Oh, 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 oh. RUDOV Nós vamos perder nossa licença de voo por irmos tão rápido. Ho, 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 ho. RUDOV RUDOV Para mais devagar. Ho, 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 ho. I'd rather have you The whole night through I won't be helping Santa Claus tonight